Fala gatinhas, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje, vocês pediram, eu postei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, já vai logo seguindo, arroba também, eu postei essa foto aqui, perguntando a vocês se vocês queriam uma maquiagem pra ir trabalhar e tal, porque pra quem não sabe, agora eu estou trabalhando, sim, agora eu estou trabalhando na empresa, né, enfim, tudo mais, por isso que eu até não tô, gente, gravando o vídeo com frequência, como eu gravava antes, porque a minha vida tá sendo muito corrida, eu trabalho de segunda a sábado, integral, então fica bem corrido pra mim, eu só tenho o domingo pra gravar e editar, então fica bem corrido. Mas enfim, eu arrumei esse tempinho hoje e eu conversei lá com vocês no Instagram, perguntando se vocês queriam que eu mostrasse pra vocês a minha make de ir trabalhar, não é aquele padrão, tem dia que eu vou com a maquiagem mais assim, produzida, tem vezes que eu não vou tão produzida, mas normalmente é a mesma maquiagem. E vocês disseram que sim, que quer ver essa make, então eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês. Não reparem no meu cabelo, é porque eu acabei de tomar banho, eu acabei de lavar ele, e ele tá assim, tudo, né, enfim, mas não reparem, reparem na make. E agora eu vou começar a fazer, mas antes, não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei e compartilhar o vídeo, ativa o sininho dos notificações também, que é pra vocês sempre receberem vídeo quando eu postar, beleza? Beleza? Então não vamos mais enrolar e vamos começar essa make, bora lá. Gente, bora começar. Eu aí tô com a cara limpinha, lavada, né, já pra começar a make. Então eu começo usando essa paleta da Belly Angel pra corrigir a minha sobrancelha. Então eu sempre corrijo, todos os dias eu corrijo minha sobrancelha. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês no começo, mas eu vou mostrar agora a cor que eu usei pra corrigir minha sobrancelha, foi esse marrom escuro. Então, corrigida a sobrancelha, agora eu gosto de pentear ela também. Eu pego esse pentezinho de sobrancelha bem pequenininho que eu tenho, e penteio ela toda, deixo ela bem arqueadinha, que eu gosto. E isso também ajuda a esfumar a sobrancelha pra que ela não fique tão marcada, né, porque a sobra deixa um pouco marcado. Aí eu vou esfumar já, aproveito e penteio ela com esse pentezinho. E aí estão prontas. Agora eu peguei esse meu lápis, bem pequenininho, porque ele já tá acabando, mas eu gosto muito dele. Pra colocar na linha d'água dos meus olhos. E aí eu coloco, coloco bem pouquinho, eu não coloco muito não, porque eu não gosto que fique muito escuro. Como é uma maquiagem pro dia, pra trabalhar, então eu não gosto de pesar muito no lápis não. E a cor dele é marrom, então isso já melhora muito. Agora com esse pincel de esfumar, vou pegar essa cor de sombra da mesma paleta, e esfumar apenas um pouquinho no meu côncavo. Eu aplico bem pouquinho, vocês podem ver, essa paleta não é muito pigmentada, e muitas pessoas já acham isso um pouco negativo. No meu caso eu acho positivo, porque eu posso esfumar e fica uma sombra bem clarinha mesmo nos olhos. Bem leve, nada muito pesado. Agora eu venho com esse rímel da Avon, dessa linha Mark, e aplico nos meus cílios. Aplico nos cílios de cima e nos cílios de baixo também. E nos cílios, gente, eu carrego mesmo, aí é onde eu desço a mão com o rímel. Aplico bastante, que aí ficam os cílios bem volumosos, bem grande, e ele não se desfaz, né, do decorrer do dia. Máscara dos cílios aplicadas, e olha como fica, tá vendo? Uma coisa bem levezinha, bem simples, nada muito extravagante. Agora na pele, eu só vou usar esse corretivo da Eudora. Ele é em lápis, então já facilita muito. Eu aplico apenas abaixo dos meus olhos, assim, nas minhas olheiras, só pra dar uma suavizada. Aplico assim, em formato de triângulo invertido. E aplico um pouquinho também em cima do meu nariz, e nessas manchinhas que eu tenho ainda de espinhas, pelo rosto. E depois eu espalho com o dedo mesmo. Eu gosto de espalhar o corretivo com o dedo, porque ele esquenta o produto, e é mais fácil de espalhar pelo rosto. E agora o pó que eu vou usar é esse que vocês já estão cansadas de ver, com esse pincel da Candice Berenice, bem fofinho. E espalho pó por todo o meu rosto. Eu aplico bastante, porque a minha pele é bem oleosa. Então eu aplico bastante pó, que é pra selar e tirar a oleosidade da minha pele. Então, bem simples. Aplico o pó por todo o rosto. E agora eu vou colocar esse blush. Esse blush, ele é da Eudora também. Com esse pincelzinho da Boticário. Da linha... Ah, esqueci, gente, o nome da linha. Enfim, mas aplico esse blush nas minhas maçãs. Ele é uma misturinha de coral com rosa, então fica bem bonitinho. Não é muito pigmentado, não é muito forte. E eu gosto justamente por isso. E o batom que eu tô usando é esse meio laranjinha, meio avermelhado, enfim, da Natura. Mas aí o batom você pode usar a cor que você quiser. E aí esse é o resultado da maquiagem, gente. Pra trabalhar é simples, é rápido. Em 10 minutinhos você faz. E fica muito bonito. E bem rapidinha. Então, gatinhas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. É uma maquiagem bem simples. É uma maquiagem rápida. Eu normalmente passo, assim, uns 10 minutinhos pra fazer tudo. É bem rápido. A minha necessaire é essa aqui, gente. E aqui tem tudo que eu preciso. Então eu levo tudo aqui. É muito rápido, prático. E assim, gente, fica uma maquiagem leve, uma maquiagem simples. Aí você pode trocar o batom. Eu quis colocar esse mais escuro. Mas aí você pode colocar qualquer cor de batom que dá, assim, sabe? Você pode colocar um vinho. Às vezes eu coloco batom vinho. Às vezes eu coloco nude. Enfim, fica a critério. E a minha make é essa. Normalmente é a que eu vou, assim, todos os dias. Tem dias que até eu não coloco a sombra. Hoje eu resolvi colocar mais. A maioria das vezes é essa make. Tá bom? Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. De compartilhar. De dizer, olha, também eles voltaram a gravar vídeo. Tá bom? Um beijão, gente. Se inscrevam no canal, tá bom? Que eu vou postar vídeo. Dobra vai ficar na vocês e eu vou cumprir. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!